Obrigado. Boa tarde, Janão. Muito obrigado a todos. Eu estou aqui representando o nosso presidente, o Ricardo K., que infelizmente não pôde comparecer. E eu trago aqui, então, a mensagem e a visão da Brasil Telecom sobre o conteúdo multimídia e serviços digitais para o Brasil digital. A nossa colaboração aqui, eu gostaria de começar fazendo uma pequena retrospectiva de como é que as telecomunicações do Brasil vieram aí nos últimos dez anos, esse grande salto que houve, e hoje, reconhecidamente, nós temos dois serviços que estão universalizados, no sentido de universalização. Universalização, para mim, é o serviço que está disponível de uma maneira acessível em termos de preço e qualidade para qualquer cidadão brasileiro, a qualquer momento, em qualquer local do Brasil. E os dois serviços que estão hoje realmente universalizados é a telefonia, o STFC, Serviço Telefônico Fixo Comutado, que hoje atinge 35 mil localidades do Brasil. E localidade é localidade, não é distrito, município, nada. Uma tribo indígena com 100 habitantes, no mínimo, com qualquer conjunto de pessoas que vivem de uma maneira permanente e que somem mais do que 100 habitantes, tem direito e tem lá, pelo menos, um telefone público para se comunicar com o mundo. Então, isso é um serviço que eu considero que é um serviço que está universalizado. E aqui, durante a minha apresentação, eu vou fazer uma distinção entre universalização e massificação do serviço. E o outro serviço que está universalizado no Brasil também é o serviço de rádiofusão, seja ele a rádio ou a televisão, onde 94% dos domicílios brasileiros, isso é o último dado que a gente tem do IBGE, de um ano e pouco atrás, quer dizer, esse número pode ser um pouco mais alto, mostra que 94% dos domicílios brasileiros têm acesso a esse serviço e esse serviço é recebido de maneira gratuita. Além disso, nós temos também a possibilidade, e essa possibilidade tecnológica que está disponível aqui no Brasil, de prestar qualquer serviço em qualquer ponto do Brasil, utilizando os satélites de comunicação que estão aí servindo o Brasil, em banda C, banda KU, e que podem, evidentemente, levar qualquer tipo de serviço a qualquer ponto do Brasil. E aí é uma questão de disponibilidade de custo do interessado, do cliente. Continuando aqui, agora, qual é o problema que a gente se debate no momento? É a massificação, e aqui eu faço a distinção entre universalização e massificação. vem a massificação da banda larga. A banda larga é uma ferramenta importante, necessária, para o desenvolvimento de uma sociedade. A sociedade se desenvolve hoje pela disseminação do conhecimento, da informação, que se transforma em conhecimento, e a disseminação disso é feita, claro, por várias maneiras, jornais, livros e tudo, mas, principalmente, hoje em dia, pela maneira eletrônica. E essa maneira eletrônica de disseminar a informação tem que ser via banda larga, ou via banda larguíssima daqui a uns tempos, porque, evidentemente, as necessidades são cada vez maiores. E, hoje, nós temos aqui no Brasil já a massificação de banda larga. No primeiro ponto ali é o transporte. A troca de obrigações do PST por backhaul vai atingir 100% dos municípios do Brasil até 2010. Isso permite o que eu chamo de massificação do transporte de banda larga. Nós vamos ter uma infraestrutura, uma rede, que pode levar o serviço de banda larga até 2010, para todos os municípios brasileiros, e com abundância de bits correndo pelas redes. E, do outro lado, são os acessos que, utilizando a rede existente, o backhaul existente, a rede de banda larga existente, pode-se usar, hoje, a tecnologia ADSL, levando banda larga aos clientes interessados, e, evidentemente, por outras tecnologias também. O pessoal da TV a cabo pode usar a rede de cabo, as fibras, para transmitir essas informações por banda larga. E a licitação, a recente licitação do 3G, vai também ser uma ferramenta muito grande para a ampliação da oferta de banda larga para o país. Então, até 2010 e um pouco mais além, pelo 3G, nós vamos ter uma mancha de cobertura de banda larga no país, que vai ser uma mancha que vai atender praticamente todas as necessidades do país. E, evidentemente, o que acontece com essa massificação da banda larga, fica à disposição da sociedade, qualquer tipo de conteúdo e qualquer tipo de informação pode estar acessível a qualquer cidadão, a qualquer entidade. dependendo, claro, apenas da questão regulatória. E aí, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo que... Ah, está, o exemplo, vai aparecer o próximo lá. O exemplo que é um exemplo ligado ao Brasil Telecom, que é o Estado do Paraná. O Estado do Paraná, hoje, existem 27 cidades, 27 municípios, que estão equipados com serviço de TV por assinatura, TV a cabo. Quer dizer, TV por assinatura poderia vir para o satélite, mas TV a cabo, que traz a interatividade, a bidirecionalidade, tudo isso para o uso do cliente, nós temos 27 cidades no Estado do Paraná. A próxima, por favor. No entanto, em termos de banda larga, em termos de ADSL, a Brasil Telecom tem essa disponibilidade em 333 cidades. Ou seja, o complemento de 333 menos as 27, são cidades que estão sem a possibilidade de ter um conteúdo de imagem, televisão. Não podem ter televisão por assinatura, porque a concessionária, que é a Brasil Telecom hoje, está impedida de atender, de prestar esse serviço. E, então, hoje, a tecnologia está à frente, mas a regulação impede a disseminação, a prestação desse tipo de serviço para mais de 300 cidades. Isso aqui é um exemplo do Estado do Paraná, que se reflete praticamente em todo o Brasil. O próximo slide, por favor. E aí eu vou ter que terminar a minha apresentação com uma provocação que eu tenho que fazer, porque é importante. Um dos argumentos que dificulta a implantação de banda larga, ou seja, colocação de redes sem fio, tipo o IMAX, tudo isso é o receio da dominância das concessionárias em termos... Bom, as concessionárias vão deter mais um meio físico, um meio via rádio de distribuição de informação, ou seja, de infraestrutura, com isso impedindo a competição, como fazem no serviço telefônico local, no serviço telefônico fixo, modalidade local. E aí eu queria mostrar, terminando isso aqui, uns três ou quatro minutos, mostrar o que é que está normalmente aí nos livros, nos livros, nas estatísticas e tudo isso. É um levantamento, esse levantamento à base de dados é a Anatel, de que após 10 anos de privatização, nós chegamos aqui que, vamos dizer, a Embratel tem cerca de 8%, 9% dos telefones locais, a GVT tem outros 2% e, vamos dizer, tem mais 1,5%, 1% nas espelhinhos e tudo isso, quer dizer, dá uns 11%, 12%, mais ou menos, de autorizadas explorando o serviço telefônico na modalidade local, e, portanto, é um fracasso, não há competição no serviço telefônico modalidade local. E, para isso, próximo slide, por favor, para isso a gente tem que olhar com muita, fazer uma análise um pouquinho mais segmentada do assunto. E essa análise segmentada, ela mostra que os números estão um pouquinho difíceis de eu ler, mas, se eu olhar o seguinte, primeiro, que esse número que eu mostrei anteriormente é um número global do país. Agora, eu vou olhar exatamente o número de cidades que estão atendidas pela competição. A competição tem liberdade de atender a cidade que ela quiser, hoje, no país. Então, se eu vou para cidades onde ela atende, esse número muda substancialmente, não é mais 12%, é bem maior do que isso. E, se eu carrego não só as cidades, mas a mancha atendida, esse número é muito mais alto. Então, por exemplo, em Brasília, Brasília é atendido pela competição, só que, se a pessoa for a Ceilândia, a Gama, estou dando o exemplo de Santa Maria, provavelmente não tem competição lá. Então, se eu reduzo a mancha, ou seja, aonde existe atendimento à competição que tem liberdade de atender aonde ela quiser no país, o número não é 12% ou 11%, o número chega perto de 30%. E eu quero mostrar aqui no próximo slide, que é o último slide aqui da nossa linha, três exemplos de cidades onde nós fizemos um levantamento e aí, até, de certa maneira, constrangido, que eu tenho que elogiar a GVT, que é o nosso competidor maior, que são cidades onde a GVT tem hoje, por exemplo, Maringá, ela tem 33% do mercado de telefonia de STFC local, lá na cidade. A NET em Bratel tem cerca de 3%, quer dizer, então, ali em Maringá tem 36%, sem nenhum pedido de unbundling, sem nenhuma briga, nós não temos nenhuma reclamação recíproca sobre acusação de práticas anticompetitivas, nada disso. Fizeram um plano de negócios, realizaram o seu plano de negócios, contrataram bons profissionais e hoje estão aí com mais de 30% do mercado em Maringá, estão com mais de 20% do mercado em Santa Maria, mais de 20% em Cascavel e tem outros exemplos. Eu tenho um exemplo que eu não vou citar aqui, coisa que não está na minha região, mas eu sei que em outra região, em outro estado do Nordeste brasileiro, tem uma empresa que já está com mais do que 50% do mercado da telefonia local nessa cidade. Então, sem essa coisa de unbundling, de separação estrutural, de assimetria, nada disso, simplesmente, gente, fazendo um bom plano de negócio, investindo, atacando o mercado como é necessário e deixando a gente um pouco triste pela capacidade empresarial que tiveram nesse momento. Então, isso tudo é para dizer o seguinte, quando vier a banda larga, que é muito mais fácil de competir, a banda larga que tem muito mais apelo, muito mais facilidade, também não precisa de criar nenhuma assimetria regulatória, nenhuma preocupação, nenhum bloqueio ao crescimento das telecomunicações no Brasil como um todo. Vai tudo crescer, o Brasil vai, sim, senhores, o Brasil vai crescer com qualidade e competição no meio do caminho. Basta colocar os seus esforços para criar suas redes ou alugar as infraestruturas das outras redes, isso também é feito sem problema nenhum, e basta fazer um bom plano de negócio, tratar bem os clientes, boa sorte, muito obrigado.